Mãe Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Sou repentista que canto as coisas do meu país Nesse caminho feliz, tenho mandado tanto Fico em pé, senti, levanto, balando do povão Que eu amo de coração, doce merece uma rima Puramente nordestina, doagrece ao sertão Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Vou começar lá do sul, onde o Brasil faz fronteira Este céu lindo e azul, cobre a terra brasileira Vou levantar a bandeira, pra conversar com meu povo Estou voltando de novo, trazendo muita alegria No meu sucesso é um renovo, a força da poesia Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O Rio Grande do Sul, Porto Alegre a capital Nas margens do Rio Guaí, o cenário nacional Gaúcha é especial, seu famoso chimarrão Toma como obrigação e livramento em Caxias Novo Hamburgo e Bajerzão, Gramado e Santa Maria Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O Estarão do Paraná, a capital é Coritiba Londrina é muito querida, Pato Branco e Caiopá Ponta Grossa e Maringá, Guarapuava é padrão O Marama é tradição, dói de Guaçu, seu papel Santo Antônio e Cascavel, as terras da produção Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada A Luz Santa Catarina tem um lindo pessoal A linda Florianópolis é a sua capital Deleza de Blumenau, Joio Vili é padrão O Camboriú é paixão, Brusque já é bem maior O frango de Chapecó, Triste Uma do Carvão Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Rio de Janeiro amado, o encanto brasileiro Visitado o ano inteiro, Cristo no Corco Alvado Ipanema, São Gonrado, Lebron e Copacabana Sua escola de samba no pão de açúcar é tão bom O mundo conhece a fama que tem o Maracanã Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada São Paulo e suas neblina, Prudente, Piracicaba Marília, Sorocaba, Guarulho, Santo e Campina Campo, Tijordão, seu clima, Santo André e Diadema São Bernardo e Moema, Araçatuba e Limeira Osasque, Ribeirão, Preta, Califórnia, Brasileira Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Minas é Belo Horizonte, Juí de Fora, Uberaba Patos de Minas em Contag, Uberlanda e Trutaba Pedinho e Poço de Caldas, Baladares, Sabará Montescular e Araxá, Sete Lago e Viçosa São João Del Rey, Patrocínio, Varginha, Linda e Pamão Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Brasil é a capital de todos os brasileiros Aonde tá o dinheiro? Dentro do Banco Central Congresso Nacional, Sobradinho, Itaguatinga Sambambai, Planaltina, Brasilândia Evoluiu, essa cidade bonita o candango construiu Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Goiás, Goiânia, padrão, Anápolis, Intumbiara Rio, Verde, Indiara, Jatai e Catalão Cadascó é atração, Goiatuba e Santa Helena Corralina fez poema De Goiás pro mundo inteiro A ilha de Pananal, os orgulhos dos brasileiros Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O Mato Grosso do Sul, Campo Grande é a capital Começo do Pantanal, onde mora o Tuiuiu Corupa tem céu azul, Pontaporã é fronteira Aqui da Uana é primeira, tem Rio Verde e Dourado Rio Paranapanema com Treira Goa de lá Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Tocantins é tão legal, Burupi, Araguaína Paraíso e Colina e Porto Nacional Palmas é a capital, tá começando a crescer Viracema dá prazer, esse estado é feliz Todos lutam pra crescer, o mais novo do país Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Rondonha é especial, uma terra de primeira Nas margens do Rio Madeira, Porto Velho a capital Outra cidade legal, Vilene de Paraná Muito bom de trabalhar, eu aviso pra vocês Exportando a todo mundo, minério de manganês Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Mato Grosso, Cuiabá, Peixoto e Azevedo Sinopoli não tem segredo, Rondonop, Tangará Pochoré é bom lugar, base a grande é legal Também tem seu Pantanal, onde mora o Jacaré A Pantaneira tem fama de uma linda mulher Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Os macuxis já conquista seu ato de alegria Caroebe, Normandia e São Luís do Nauá Vá a São João do Paliza, comece a se apaixonar Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O estado do Amapá, Macapá é tão bacana Nas margens do Rio Amazona, terra boa pra morar Faz divisa comparar com a Guiana, como manda a natureza Com Suriname também Eu mando meus parabéns pra aquela terra beleza Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Amazonas é Manaus, linda é Itapatiara A região da Bequara, Maué do Guaraná Parinti do Boi Pumbá, Tambaque, Pirarucu Linda é Manacaburu, cidade das emoções É lindo ver o amarelo das águas do Solimões Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O estado do Pará, a capital é Belém Tem Souros e Santarém, Castanhal e Cametá Capanema é Marabá, Ananindeu é Tampela São Caetano de Odivela, Vigia e Paragonina Itaí, Tuve, Mosqueiro, Santa Maria e Salim Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Agora é o Maranhão, a capital é São Luís Carolina, Imperatriz, uma boa região Timão, cidade padrão, Alcântara, linda é Caxias É Dote, Santa Maria, Santinês e Bacabal O seu lindo litoral, na areia, traz a laje Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Teresina é Piauí, sua linda capital Gosto desse pessoal, porque já passei ali Lindo é Piripiri, Campo Maior e Oieira Floriano é Primeira, Paulistano é Bonito Ipix do Piauí, a linda cidade do agir Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Ceará é Fortaleza, Inguatu e Quixada Oroes com sua represa, Sopral e Tianguá Juazeiro é pra rezar, tem Crata e Canindé Patativa, Blassaré, Nova Rússia e Aiuaba Aracate, Crata é o Estauá e Taioçá Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada A lagoa é Maceió, sua linda capital Seu lindo litoral, o ano inteiro tem sol É a terra do forró, em São Miguel e Peneiro Propia a dança sem medo, o Arapiraca é ali E União dos Palmares conta a história de zumbi Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada O estado de Sergipe, quem vê enche os olhos É a terra do petróleo, quem quiser pode ir pra lá Pra ver a linda cidade, muito boa de morar Chamada Aracaju, fica na beira do mar A beleza de Estão sem o amor de própria Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Esse pé é a capital do povo pernambucano Caruaro todo ano, um sangrão especial Olinda no litoral, tem salgueiro e petrolina Cabrobró, arara e pina, o cabo e jabuatão Surubi, Santantão, Luís Gonzaga, Ninho Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada João Pessoa é Paraíba, Campina Grande é padrão Que faz o melhor salão da nossa terra querida Nunca vai ser esquecida como Sousa e Cajazeira Guaradira e Bananeira, Pato com Balcatolé Areia, Marissa, Pé e Afogado de Engazê Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Agora tem Salvador, uma capital da Bahia É a terra da magia de Osmar e de Dodô Seu nome, seu esplendor, faz o mundo te amar Mãinha do Cantuá, rainha do Candomblé O famoso Acarajé e o gostoso Vatapá Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Estado do Espírito Santo, sua capital vitória É uma terra de glória, é um lugar que eu amo tanto Aqui digo e garanto com a maior perfeição Tem o Pico da Bandeira, uma boa região A exportação de ferro no povo de Tubarão Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Meu Rio Grande do Norte, Natal minha capital Nosso clima tropical faz de nosso povo forte Amar é nosso esporte para sermos mais felizes O presente do país, essa linda cidade Nossa, a gente sempre quis viver com tranquilidade Oh mamãe, oh que calor, oh mamãe, oh que calor Oh mamãe, oh que calor, calor, calor da vaquejada Quero homenagear a minha cidade natal Porque é muito especial e ninguém pode negar Também parabenizar pelos quatrocentos anos Seus presentes superando sua história consagrada O meu guia, o meu Natal, a minha cidade é mais Sou brasileiro, eu não consigo adiar Meu Rio Grande do Norte, eu agora vou cantar E também quero mostrar aqui o seu ponto forte Nosso povo tem mais sorte, pois crescemos todo dia A nossa economia, nosso desenvolvimento Nosso estado no país é o melhor do momento Sou brasileiro, eu não consigo adiar O aeroporto do estado, nesta cidade querida A entrada e a saída, muitos aviões lotados Conta também seu passado, uma bonita história O trampolim da vitória, Parnamirim é lembrada A chegada do turista nesta cidade amada Sou brasileiro, eu não consigo adiar Móssoró, grande cidade, com grande potencial O ruim da praia de Tibaú, tem petróleo à vontade Junto a outra cidade, o grosso pertinho dali Caraúba e Apudi, paraúna em seu papel Tem governador em sério, também a Serra do Mel Sou brasileiro, eu não consigo adiar Outro marco verdadeiro, é a linda areia branca Que todo mundo encanta, contemina os salineiros No litoral brasileiro, outra cidade legal O nome dela é Macau, com um passado profundo Dali aqueça e o sal, que tempera todo mundo Sou brasileiro, eu não consigo adiar Nízia Floresta é feliz, nasceu ali pensadora Nossa maior escritora, com seu destaque em Paris Hoje o mundo inteiro diz o valor da região As lagoas, o camarão, as praias que tem ali Essa bonita história é da velha paparei Sou brasileiro, eu não consigo adiar O amar é muito petróleo e muito gás natural Seu campo industrial, que é de encher os óleos Dali é que sai o óleo, agora o polo gás sal O grande potencial, eu vou aplaudir de novo É meu estado crescendo, gerando emprego por povo Sou brasileiro, eu não consigo adiar Ceará, Mirim, Goiânia, sua grande produção De açúcar da região, produtos da mesma linha Arei, cidade vizinha, faz o cultivo da cana Aí vem com Guaretama, com suas praias famosas De pau do sul é bonito, linda é Bahia, formosa Sou brasileiro, eu não consigo adiar Aço, grande produção, nas suas terras e gada Dali sai as toneladas, de melancia e melão Manga, banana e mamão, rio, piranha, barragem Trazendo grande vantagem, Itajá e Fango Açu Para alto do Rodrigo, triunfo, Jô Corotô Sou brasileiro, não descida, eu vou te guardar A tua cidade linda, das histórias verdadeiras E do famoso Oliveira, do Santuário do Lima Cidade que se aproxima, Aluna Afonso é legal Olho, Tago, Marizal, Campo Grande é feliz Linda é ncia, tá agindo, pertinho de Janduí Sou brasileiro, não descida, eu vou te guardar Linda Santana do lado, tem história do passado Lagoa nova, seu lado, comprovando o mesmo fato Cada o bairro é lado, Afonso Bizeira é tão Pilões da minha paixão, montanhas é importante Lá na Serra de Martins, tem os mais lindos mirando Sou brasileiro, não descida, eu vou te guardar Com rastróbio dos minérios, riqueza da região Ali também considero a colheita do algodão E a grande criação da região, Ciridó Destaque pra Caicó, sua carne de primeira Também jardim de piranha, acari e gargalhe Sou brasileiro, não descida, eu vou te guardar Lindas praias tem aqui, Santa Rita, Muriru Chacomã, Genipabu, Graçanzu e Pitangui Rio do Fogo e Sumbi, Cabo, Pistão, Roqueboa Dumas, Pazai, Genalboa, Barra de Macharanguá São Pedro, Galo e Toro e suas praias, onde está? Sou brasileiro, não descida, eu vou te guardar Parede, Aspetro, Adilino, Florian e São Rafael Impendência, todo o céu, Presidente, Juscelino Geogino, Adilino, Eco, Adotaipu Porto Alegre, Paraú, São Pedro e Poeira Angicos e Faixa Verde, Marcelinho Vieira Sou brasileiro, não descida, eu vou te guardar Macaíba, São Gonçalo, São Tomé e São Miguel Itaú e seu papel, Alexandre e o Imbalo Luiz, como eu sempre falo, Nova Cruz e Tangará Cruzeiro, Cerro, Porá, Santo Antônio e Japi Breginho de Pau dos Ferro e São Paulo do Potentino Toda a Vileira, não descida, eu vou te guardar E a joelha e podó, Lagoa de Pedra Amada Também na Goa Salgada, Santana do Ciridó Campeste não fica só, Estremó e Poço Branco Alinda, Espírito Santo, Zé da Penha é fiel Em Laje do Cabo Giro e Coronel Ezequiel Brasileiro, não descida, eu vou te guardar Barcelona, Rui, Papota, Caistara e Bom Jesus Monte Alegre, Pedro Velho, Sítio Novo e Vera Cruz E Balriacho da Cruz, São Bento e Lagoa Danta E Carnaúva do Danta, São José do Ciridó Laje, Quintade, Martim e Jardim do Ciridó Brasileiro, não descida, eu vou te guardar São Francisco, eu tô lembrando, Lucrécia é terra boa E Coronel João Pessoa e Doutor Severiano Francisco, Dante eu lembrando, Pacifica e Jandaíra Paracinho me admira, Vazia e Pedra Grande São Romão e Pedra Preta, região do Mato Grande Sou Brasileiro, não descida, eu vou te guardar Os astrais faz homenagem a uma grande escritora A primeira professora, concursada nessa terra Isabel Gundinha era ela, do Rio Grande do Norte Com o seu trabalho forte, eu estou cantando aqui Nasceu na velha cidade, Lagoa de Papari Então vamos embora, cultura nordestina Boa noite, curra solos, que de novo eu tô voltando Estou me comunicando, no ritmo da poesia Querer isso eu já queria, por isso eu tenho que cantar Fui convidado pra cá, pra fazer meus improvisos Sempre olhando o difícil, para não escorregar Por isso eu quero avisar, que eu vou voltar com valor Sou mundoca, porroceiro, pro Luizinho Baboiador E quem eu era ainda sou, não promete não me faltar Eu voltei a meu código Sou poeta, trova, ator, o Luizinho Aboiador Que todo mundo conhece, de norte, sul, leste, oeste Eu sou um pequeno artista e um poeta arrepentista Do Forta Azul, do Nordeste Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, 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 tá vadiado Eu não vejo o Forta Novo Levo a mensagem a vocês Agradeço mais uma vez Por mostrar minha postura Secretaria e a cultura Eu quero aqui, quero andar Aqui eu quero mandar Canta sem sair do tom Com o livro do acordeon Parabéns mais uma vez Eu agradeço a vocês Que nós vai botar de cá Eu daqui, você de lá A gente aqui se arrebenta E a negrada se aguenta Tudo doida pra escutar Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor, na vaquinha E oi, um prazer que eu tenho Hoje eu quero dar pra você Isso eu vou lhe dizer Vou lhe dar meus parabéns Os abomeiros também A esse posto artista O pequeno triandito E o cabra do contrabaixo Juninho, um caboclo macho Me diga como é que tá Eu vim voltar a andar Nessa cidade bonita E na capital da Calita Eu vim aqui passear Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor, calor E a rádio e a televisão Essas têm rede de cultura Sempre dando a cobertura Do festival da cidade A eles o meu abraço Daqui eu tenho que mandar E eu quero aproveitar Dizer que eu acho bonito Lembra do semi-agito Essa aí é diferente Ela organiza a gente Leva pra todo o Brasil É o maior desafio Por isso eu tenho que lembrar Voltamos ao forro A nova festa O melhor que há Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor E eu quero homenagear Ao povo que eu considero Agora é dia Marcelo Uma praça eu vou mandar Para o povo do lugar A meu amigo Edmilson Outra praça mosquito Isso eu quero te dizer Olha pra não esquecer Ô, nego, como é que tá E pra mototaxista Um abraço eu vou mandar Aqui eu quero brincar Essa é minha tradição Um abraço lá pra Manchinha Teu querido, meu irmão Um abraço pra Juninho E pro cavalo, filho e pão Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor, vai embolar E a toda gente Presenta Vai um abraço bacana Pra Juninho e pra Banana Eu quero homenagear E meu amigo Marcelo E meu amigo Marcelo Figura espetacular Na rua abraço a Gorete A essa turma legal Meu abraço a Juninho E meu amigo Babau Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Oh, mamãe, oh, que calor Calou, calor Esse aqui é meu ideal Meu abraço com alegria A rima e a poesia Esse povo cultural Não é já da capital É da terra, daquelita Quem discrimina as bonitas Agora eu vou licitar Um pra lá, outro pra cá Preta, cor, de café Coisa melhor É, moleque Eu acho bom namorar Hoje é a noite da cultura Nós também tamo presente Tem riola, tem repente Tem ívo do acordeão Toca sem sair do tom Animando os forrozeiros Depois tem os violeiros Pra festa ficar completa Vem o genival da cela Aquele pão fortuzido E um abraço no ocultor Ele anuncia a gente Que eu sou quem canta De repente Quem eu era e da sou O poeta trovador O cantador de toada O cranco tá empolada O poeta de repente E o amigo da gente Apenas eu quero lembrar Pra o amigo João Maria Um abraço eu vim deixar E pra capital daquela Ida e peço São João do lugar Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calô, calô, vai me bolar Quarta-feira que passou Uma festa bem maior Nós fomos pra Mossoró Eita que terra animada É lá a chuva de bala É lá a chuva de bala A coisa é diferente Trabalho pra toda a gente É como visitar Como conhecer o certo Só pra ver como é que tá Nós tivemos em Mossoró Eita que festa bonita Seu contato, acredita Lá foi grande o sururu Do buraco do prefeito Nós cantemos em Ticu Ô, mamãe, ôi, que calor 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 Calô, calor E as horas tão se passando A festa tá tudo pronto Pra meu amigo Heronço Um abraço da editora Pra eles a sua esposa Aqui eu tenho que mandar Eita que tem um casal Mostrando que Zeca Fortes Pegou a noiva por trás Ele tá aproveitando A menina tá gostando Mas eu digo pra você O namoro dá prazer Seja de noite ou de dia Pegue ela pela frente E por trás é covardia Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calô, calor E assim eu pego a alegria Vai pegar a mulher por trás Tem paciência, rapaz Deixe-se essa mania Assim sei que é covardia Eu juro por Deus a fé Vem pra frente, dê abraço Dê carinho, zera, mulher Faça o que ela quiser Dê abraço e dê cheiro E o meu capilereiro Ele hoje é igual a fé Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calô, calor E a todos que estão presente Um abraço nessa postura Secretaria da Cultura Nós quero homenagear Obrigado a toda a gente Pelo convite que faz A todos que são capaz Aqui eu quero saudar Os artistas da cidade Que vêm se apresentar Parabéns a curra sobo Que a coisa vai dar o nó Eu já vi que curra o novo Aqui se dança Forró Olá, mamãe, ôi, que calor Olá, mamãe, ôi, que calor Olá, mamãe, ôi, que calor Calô, calor E muito obrigado, senhor Ao locutor E aí via o dono Improvido O pai, o nosso senhor Ele é que é meu protetor Se tornando o pai da gente Eu que encanto, eu rependo Pelo tom que ele está dando Olha, eu agradeço os reis Isso nele eu tô falando Ele me acompanhando Ele é quem me dá sucesso É eu cantando meus versos E Jesus improvisando Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calô, calor, calor Dá de bola Mas antes eu ir embora A toda turma legal E meu amigo Babau Como é que você tá E o meu amigo Jó Figura espetacular Olha, vem, trouxa a mulher E a menina pra brincar E o meu amigo Chico Na festa vem, pensa, pega Eita, Chico, tá careca Isso aí vai dar prazer Vai ter que usar Menorex Para o cabelo crescer Sua careca dá prazer Pra cair no meu despacho O que tá faltando em cima Tá sobrando lá embaixo Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calô, calor Não vai queixar E olha, eu vou finalizar Porque a hora chegou Hoje eu peço é pro senhor Um abraço eu vou mandar Pra junho, povo, lugar E pra meu amigo carro Eu vou parar meu embalo Até foi rodo de novo Para cantar para o povo Pra ser essa gente bonita E a capital da Caliza E aí esse é teu São João Minha maior tradição Pra manchinha eu vou mandar Um abraço de Torá E outro pra Rafael Pra esse povo fiel Pra o pessoal pesaro Eu vou cantar meu embalo Pra esse povo artista Pra mundoca arrependista A pena eu vou te contar Só pra ver como é que tá Sentei minha poesia E adeus até outro dia Quando o Luizinho voltar Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calô, calor Eu me despeço de você Por repente tô com tudo Meu amigo Zé Buzudo O pensamento adivinha E pra o rei das coxinhas Parabéns que eu sou fiel A morena do partel Tem coxinha, tem canudo E aí tem tudo, tudo Por isso eu tenho que lembrar Tem meu amigo Juni Figura espetacular Agora eu quero lembrar O motorista é bacana Parece baracumbamba Eita, que negão fiel Pra você eu tiro o chapéu O motoqueiro é demais Ele só tem um problema É que carrega a marcha atrás Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Ô, mamãe, ôi, que calor Calou, calor Dá pra que carrega Aí Olha, às vezes quando eu canto Eu agradeço Faço uma poesia e digo obrigado E pra dar conta do recado Rima prazer com endereço Poema, tática, qualquer preço Rima prazer, conclusão Rima, rema, tradição No microfone ainda digo Trasta, rima E improvisa a capital da Xelita Terra de mulher bonita É assim que eu sou consciente Deus que crê mulher bonita Coexela e coex consciente Cacaça não tem tempero Gente ruim não tem parente Não falo da vida alheia E no corpo de mulher Crê não tem roupa Que acerta Que é a Juni Valeu aí Luizinho Aboiador e Mundoca Forrozeiro Alô, alô, meu Brasil De novo eu tô voltando Com vocês tô conversando Na rima, na poesia Vou transmitindo alegria Porque sei improvisar Porque meu nome é Mundoque E a carinha é meu lugar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Eu tô aqui no Bato Prito Na capital de Natal Pra mim é especial Fazer aqui o delay Quero cantar pra vocês Porque sei improvisar Fui convidado pra cá Cantar sem fazer careta Porque tô no Bato Prito Na praia de Punta Negra Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Já que eu tô em Natal É cantando sem ter sufoco Terra de Manel do Poco Onde aqui ele cresceu Sua história aconteceu E a ele eu quero saudar Com o amigo Manel do Poco Meu abraço com valor Foi meu pai, meu professor Na rima, na poesia Pra mim deu muita alegria Hoje eu quero lhe saudar Porque o amigo Manel do Poco Tá no céu a me chutar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Tava que já Tanta artista com Manel Deve de se apresentar Porque meu nome é Mundoca A carinha é meu lugar Pra moacido, repente Um abraço eu quero mandar Lembrei do rei jacaré Piquenino e traçado No meio da festa ligado Lá vai um aperto de mão Essa é minha obrigação Por isso eu quero saudar Por isso eu quero saudar Em nome de Manel do Poco Uma mensagem eu vou deixar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Tava que já E o velho veretiano Outro cantor de repente E aquele é poesia quente Por isso eu quero saudar Do amigo veretiano E um cheiro eu quero mandar E amor, assim, do repente Outra figura filé Ao amigo jacaré Deixa o maior valor E também deixa o abraço Já que eu tô gravando ao vivo O povo eu quero saudar E daquele que eu me lembrar Vai o meu abraço agora Que eu mando sem ter demora E pagar sem ter carreira É na festa de parela Que próximo mês eu tô lá Pra minha amiga descoito Um abraço eu vou mandar Uma figura diferente E ela eu quero saudar O leilão da rua sete Não promete pra faltar Pra sua irmã verinha Um abraço eu vou deixar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Tava que já E por falar lá em pareira Manda um abraço Manda um abraço completa O leilão da rua sete E a mãezinha de biscoito Manda um abraço de novo Pra seu irmão galequinho Onde ele é seu sobrinho Um abraço vai maior E um abraço apertado Lembrança ao vaqueiro Tava que já Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Pra meu amigo Zé Taveira Todo ano vem do rio Onde ele inunda subiu Leva um aperto de mão A meu amigo negão Manda um abraço no encanto O homem dá sobre lanche Onde hoje é empresário O negão é estribado Por isso eu quero mandar O amigo Manel do pego Meu poeta do lugar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira Ali eu tenho muitos amigos Não tem farinha com goma Para o meu amigo Domas Que esse é meu pai de primeira Um abraço pra pareira Para Dome eu quero mandar Para Estéio um abraço Daqui eu tenho que deixar Ao seu filho Galegui Um abraço eu vou mandar Para Dome e para Estéio Não tem cheiro Eu quero mandar Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou, calou Da vaqueira E tem o meu amigo fofo Onde ele é o meu frã É chefe lá do Detran O homem quer tradição Com um violão na mão Faz um som bem diferente Manda um abraço bem quente Pra aquele amigo forte Que o Rio Grande do Norte Sempre se encontra em pareira Uma terra de primeira Vai um abraço, um carinho O meu abraço amarito E meu amigo Netinho Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Pra o amigo Chico é madigata Um dele não perde a festa Também para Mano é o César Um abraço eu vou mandar Que a beleza de pareira Dá gosto do seu olhar Meu amigo Ureão Figura espetacular E meu amigo Peré E meu amigo Peré Pra luz eu quero mandar Ao pessoal de pareira Que gosta da embalada O meu abraço ao Dedé E a Zé da Espingarda Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Pra minha amiga Pra puta Que ela é fila de Zé É uma antigura filé A ela eu quero saudar Ao pessoal de pareira Um cheiro eu quero mandar Pide a São Sebastião Pra de novo eu dar por lá E o povo de pareira Próximo mês vou visitar Assim eu quero deixar Através da alegria Que quando eu chegue de pareira Pra minha maior das alegrias Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Isso é pra saudar esse povo Por isso eu quero saudar Pra coronas é fiel Um cheiro eu quero mandar A meu amigo Carlinho Figura espetacular Pra sua esposa Gorete Um abraço eu vou mandar Assim eu quero saudar Que tá feito sururu Que deixa um abraço Forte ao prefeito Oh mamãe, ô que calor 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 Calou, calou Calou, calou Da vaqueira Para meu amigo Junho Um abraço de primeira Para sua esposa negra Eu também quero mandar Pra sua fila Um cheiro eu quero mandar Um cheiro eu quero mandar Amiga Maria Rita Como em que você tá Assim eu quero mandar Por isso não me atrapalho O seu abraço a sua avó E ao seu forralho Oh mamãe, ô que calor 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 Calou, calou Calou, calou Da vaqueira É meu rio Grande do norte As cidades que eu conheço Onde tem meu endereço Por isso eu quero mandar Para Carlinho da Pambri Um abraço eu vou deixar Para meu amigo Helter Onde eu tô, não fico tonto Saudando o Campo Redondo Vai um abraço, filé E vou deixar meu abraço Ao vaqueiro Pelé Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Eu conheço o Campo Redondo Uma cidade diferente Pequena e acolha a gente Por isso eu quero saudar A meu amigo Pelé Que é do município de lá A o vaqueiro Pelé Eu tô pra frente e pra trás Vem visita Campo Redondo Mas não esquece Goiás Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira E pra gente saudar o povo Eu salvo sem ter careta Com o pessoal de cruzeta Eu também quero mandar Pra minha tia um cheiro Da que eu quero mandar Pra Nanóque, pra seu esposo O meu abraço bonita Pra tia aparecida Eu também deixo um cheiro Aquele povo ligeiro Por isso eu quero lembrar A o vaqueiro Suelso Eu também quero mandar Meu amigo Joseni Calegão lá no lugar E quando eu chego em cruzeta Dá vontade de ficar E meu amigo Salim Como é que você tá? Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Pra o doido do Léobaldo Um cheiro eu mando um oi Pra não deixar pra depois Por isso eu quero saudar Casado com minha prima Filho daquele lugar A meu amigo Léobaldo Eu também quero mandar E um cheiro pra Milena Eu quero mandar Do fundo E quando eu falo em Milena Só me lembro Um bar de luz Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calou Da vaqueira Pra esse imenso Brasil Eu tô voltando de novo Fazendo um CD pro povo De forró, de poesia Pra transmitir alegria Nos parques de vaquejada Fazer mais uma embolada Nesse CD preparado Pra lançar pra todo o estado Que a potência é forte É mundoca Forroceiro do Rio Grande do Nau Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira Em nome da maré mansa Meu CD tá preparado Pra lançar pra todo o estado Prome, mulher e menino Obrigado Marcelino Pelo patrocínio Vem, eu agradeço a vocês De perto, sem ter distância Em nome da maré mansa O CD vai ser o estouro Pro Rio Grande do Norte De mundoca Voltou de novo Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira Em nome da maré mansa Meu CD eu tô gravando E eu tô aproveitando Pra vocês que vão casar Se vão comprar os seus móveis Oi, não vão se aperrear Visite a maré mansa Que é a miló de comprar Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira E em nome da WC Essa aí é diferente E o miló medicamento Forte que nem editora A maior distribuidora Em Santa Cruz hoje tem E aqui tá meus parabéns Por isso eu quero saudar Um abraço ao Will Fernandes Figura espetacular Juntamente a Marcelino Resolveu me ajudar Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira Isso é pra sal da Santa Cruz A cidade que eu conheço Ali tem meu endereço Meu abraço com carinho A meu amigo Clebinho E a seu Clebio também São gente que eu quero bem Da bola eu chuto no gorro Um abraço a dona socorro Eu também quero mandar E meu amigo Juninho Figura espetacular Pro povo de Santa Cruz Um abraço eu vou deixar Oh mamãe, ô que calor 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 Calou, calor Calou da vaqueira E por falar em Santa Cruz Um povo que tem distância Um abraço aquele povo Daqui eu quero mandar Para a dona Otaciana Figura espetacular Ela é a mãe de Jair De Tarsis e João Maria Povo que dá alegria Por isso eu vou tradição É o parque de diversão Que mora em meu coração Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira E eu chegando em Tangará Léo abraça aquela gente Na poesia Eu repito Quando eu chego por lá Pra um louco toda tá Meu abraço com carinho A meu amigo Rompinho Esse daí é de lei Tem uma panificadora Que é espetacular O nome dela é Cortez Não se esqueça de lembrar Hoje o Milo Pastel Que você vai encontrar É no amigo Rompinho Na terra de Tangará Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaqueira E há tanta gente bonita Isso é que eu acho bonito Num parque de odorico Meu abraço eu tô mandando E eu tô aproveitando Brinco lá e não existe bronca É lá na festa de tomba Um homem forte e leal Deputado estadual E é vaqueiro também É gente que eu quero bem Por isso eu quero saltar Hoje é a miló das festas Que você vai encontrar No parque de tio Godorico Na festa de Tangará Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E por falar de vaquejada Tá preciso eu bato nos peitos Para carlinho do leito Esse aí é diferente É um leito cem por cento Num miló da região Pra ele meu abração Deixa com todo carinho Se você quer comprar leite Fale com o amigo Carlinho Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E esse cumprimento forte Agora eu quero saltar Um abraço a saí do de sota Figura espetacular Que é irmão de Carlinho Eu também quero saltar É doido por vaquejar E gosta de ver eu cantar Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E aqui tá minha salvação Deixa com todo carinho Para o pai de Carlinho Vou deixar meu abração Paraílto, Damião Pra esse eu tiro o chapéu Hoje mora lá no céu Perto de nosso senhor Foi um homem de valor Que na terra teve crença E mostrou sua competência E ele eu quero saltar Esse é o pai de Carlinho Um abraço eu vou deixar Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar Não posso ver uma alma Aqui eu sinto um arrepio Uma abraça, rio do trio Aqui eu quero mandar É quem solta o som da gente Por tudo quanto é lugar Vaquejado, cavalgada Vai tá em todo lugar Um abraço, rio do trio Mundoca, quero deixar Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E eu chegando em Tangará Eu faço trabalho lindo No parque de Odorico Meu abraço é com carinho Para o vaqueiro Raimundinho Esse me chama atenção Para o seu filho Carlão Eu também quero saudar Para sua esposa fata Um abraço eu vou mandar Também doutora me cala Que ela também é de lá É fila de Raimundinho E eu entro aqui na trilha Meu abraço a Raimundinho E a toda sua família Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E de lá eu vou pra campeste Onde tem uma cavalgada Eita, que festa animada Por isso eu quero saltar Para a prefeita Sione Um abraço eu vou mandar Pra o seu esposo um abraço Eu também quero deixar Um abraço a doutor Carlos Figo espetacular Para a prefeita Sione Você sabe, você viu Essa é que nem Antártica É a miló do Brasil Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar Se é o seu sal da campeste Uma cidade que eu conheço Além tem meu endereço Comigo não tem mistério Um abraço a Lula de mim Esse daí tem valor Hoje é vereador Homem forte de ação Material de construção Ele lá tem pra vender Um abraço, um prazer Daqui eu quero mandar Um abraço a Lula de mim Vereador do lugar Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E por falar em Cavalgada Também tem Eloy de Sousa Aonde eu não lavo a louça Mas lá tem minha saudação O meu aperto de mão Aquele povo apressado Para o locutor de caça É locutor e é vaqueiro Meu amigo e companheiro Isso é gente de linha Pra sua esposa boininha Eu também quero mandar Para sua fila Jéssica Um beijo eu quero deixar Vou falar naquela terra Levo um abraço sincero Pra minha amiga Gorete Que ela tem o seu bar E também vai um abraço Pro seu esposo Nanau Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E por falar de vaquejada É devagar sem ter carreira E a fazenda pitombeira Município de Acari Que minha terra é ali É lá que eu vou saudar Na fazenda pitombeira Gente de todo lugar A grande pega depois Com o encontro dos vaqueiros Sou eu quem chego primeiro Naquela festa decente E vou saudar toda a gente Um abraço sem ter bronca Para a marca e pra verônica Um abraço eu vou deixar Na fazenda pitombeira A gente se encontra lá Município de Acari E sempre, sempre eu tô por lá Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar E eu agradeço ao povo Que mais um CD gravei Muito obrigado a vocês Fazendo esse desafio Aquele que eu esqueci Prometo lembrar no outro Por isso eu volto de novo Com mais CD preparado Pra gravar pra todo estado Faço um trabalho bonito Obrigado, Romerito Esse aí é diferente É o sofoneiro da gente Que bota pra arrebentar Uma braça, Romerito Que tá feito zum, zum, zum Esse não é Bramachope Mas é o número um Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar É isso aí galera Boa noite a vocês Satisfação grande Obrigado Toim mais uma vez Pelo convite pra voltar A Serro Corá A gente vai fazer um traçado Aqui de repente Pra gente rimar com todo mundo Saudar a vaqueirama E o pessoal que desde Sexta-feira Tá em Serro Corá Fazendo essa festa bonita A Toim Muito obrigado Toim Ao pessoal do Crediário Também o meu abraço Satisfação Prefeitura Municipal De Serro Corá Essa é a satisfação Tá com vocês O meu mais novo Pro produtor van Gravações meu irmão Tá mandando brasa Então nós vamos lá Vamos dar um som maior Pra gente Entrando no repé Certo Romba o som A gente não pode deixar não Me dá um som maior Faz um porra bem quente Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Oh mamãe, ô que calor Calou, calor Da vaquejar Oh mamãe, ô que calor Ô que calor Calou, calor Da vaquejada Com a noite Serro Corá Que de novo Eu tô voltando Estou me comunicando Com o ritmo Da poesia Querer isso Eu já queria Por isso Eu tenho que cantar Fui convidado Pra cá Pra fazer meus improvisos Sempre olhando O difícil Para não me escorregar Por isso Eu quero avisar Nessa área de lazer Quem vem a Serra Corá Meu abraço Com o prazer Oh mamãe, ô que calor Oi que calor Calou, calor Da vaquejada Tá aqui o chamego Quente Manda um porra Pra vocês Eu volto mais uma vez E o negócio é meu embalo Eu sou da festa de galo Quem eu era ainda sou Sou mundoca de valor Fui convidado pra cá Faz três dias que eu cheguei Do estado do Ceará Eu fui conhecer Roraima Com a terra espetacular E o Rio Grande do Norte É um prazer aqui voltar Oh mamãe, ô que calor Oi que calor Tô ca, tô ca, tô da vaquejada E pra começo de conversa É meu abraço com carinho Muito obrigado a tuinho Pelo corrido que fez Eu volto mais uma vez Cantar sem sair do toro Também para roubo no som Um abraço eu quero mandar E para vangravações Esse é espetacular Bota pra tampa voar Você sabe, você viu Esse é que nem Antáquia É o mila do Brasil Oh mamãe, ô que calor Oi que calor Calor, calor E pra turma do creviário Que aqui arrocha o nó Pra turma de Mossoró Eu também quero mandar E tanta mulher bonita Que vem pra participar Daqui é pouco eu voltar Pra cidade de Brasil Que eu quero mandar aqui Tenha calma meu patrão Que eu vou saudar os vaqueiros De toda essa região Oh mamãe, ô que calor Oi que calor E ali a turma do site Manda um recado bem certo Nós somos a voz do sucesso Isso é que entrou na trilha Obrigado pela entrevista Pelo site que botou Aumentando o meu valor Peço Brasil Brasileiro E pra todos os vaqueiros Um abraço eu quero mandar Eu quero entrar no site Pra ver como é que eu tô lá Oh mamãe, ô que calor Ô que calor E pra toda turma da banda Meu abraço Ai agora que eu mando Sem ter demora Sou como um carro na pista Vou começar com baixista Que esse aqui é muito baixo Toca muito foda e paz Na hora dele tocar Esse bicho é magui Mas é tarado pra danar Oh mamãe, ô que calor Ô que calor Eita que ele é mais tarado Até o trabalho soltou E vem mostrar seu valor O pensamento é adivinha Se atacou com a magrinha O chupa-chupa de língua Cuidado nessa menina Bichinha não acha eu rir Ai você tome cuidado Que tacar o leite Oba mãe, ô que calor Oba mãe, ô que calor Pra gente fazer repente E agora eu mando o leal Pra galera de Natal Eu mando em primeira mão Segura a gravação Que aqui não tem fofoca Tu sabe que eu sou mundoca O seu novo produtor Você aumenta meu valor Gravando o meu CD Meu abraço com prazer Eu mando em primeira mão Também tem romprodção Essa aí é de lascar E a turma de pareira Que também presente está Oh mamãe, ô que calor É pra gente fazer repente E agora eu quero saudar Olha, diga direitinho Que é pra eu botar pra quebrar Se sigo na turma é festa Essa aí é de lascar Olha, me diga direito Que eu tô mouco pra danar A coisa vai melhorar Quero paz, não quero guerra Pra falar na ONU Festa, essa aí é tradição É quem faz a foto O povo E manda pra todo som Ele manda em ação E a gente tem que lembrar Você tira meu retrato Pra festa ficar sapeca Ou vai sair na delegacia E a bola no linha direta Oh mamãe, ô que calor Ô que calor Pra gente fazer repente Nessa área de lazer É falar da WZ Essa aí é diferente É mais progresso pra gente É quem manda nessa banda É uma figura de fama E a gente tem que lembrar Se você quer sua festa É com WZ Você vem falar Que vai pra todo o Brasil É só você contratar Essa banda é diferente Faz a galera dançar Olá mãe, ô que calor Oi, que calor Pra gente fazer repente Eu dou conta do recado Até a turma dos frachados Também vem participar Solta a frecha e manda a ponta Só pra ver como é que tá O que é que essa bicha quer Me diga pra eu não errar Essa é a turma dos frachados Botando pra arrebentar Olá, mãe, ô que calor Oi, que calor Olha, fala, entende, lê Cada um tem seu lazer Fale um de cada vez Que é pra eu poder entender Nessa área de lazer A gente tem que lembrar O meu amigo Jumar Eu sei que ele é bacana É a galera de Floranda Que não manta por inteiro Lá no parque, nasce o evento Vieram participar A turma lá de Floranda Um abraço eu quero mandar O pessoal de Japi E a turma de Tangará Ô, mamãe, ô que calor Oi, que calor Tá gravando tudo a cor E a gente arrocha o nó E a turma de Mossoró Que também está presente Se gosta do meu repite Olha o CD tá gravando E eu tô aproveitando Que a gente tem que lembrar Mossoró, grande cidade Com grande potencial Lindas praias de Timbal Tem petróleo à vontade Junto a outras cidades Grosso pertinho no Dali Caraúba e Apudi Paraúna e seu papel Tem governador do Serra E ali na Serra do Mel Ô, mamãe, ô que calor Oi, que calor E aqui eu quero mandar Meu abraço com carinho A meu amigo Cicinho É a bicha da cidade Pra ele, oi, meu abraço A gente tem que lembrar Meu amigo Cicinho É uma figura legal Ele só tem um problema É que ele queima o bocal Ô, mamãe, ô que calor Oi, que calor Alô, Cicinho É brincadeira Faz parte dessa jornada É festa de vaguejada A todos que vêm pra cá Um abraço eu quero deixar Cantar sem sair do tô Meu abraço arroma o som Eu quero mandar de novo Esse som ela é disposto Toca em qualquer lugar A gente tem que saudar Que tudo é diferente Quanto mais fresco no mundo Mais sobra mulher pra gente Oi, que calor Oi, que calor É que eu quero mandar Como o pau é tá ligeiro Pra turma do Aras Quequeiro A gente tem que mandar A toda turma do Aras Meu abraço eu vou mandar Olha, diga devagar Que você fala de uma vez E eu digo pra vocês A gente tem que lembrar Lá vem o fresco de novo Querendo me perturbar Mas negão, se eu te pegar A festa vai ser de ler Hoje eu digo a você Se sim eu vou lhe falar Se procura o marido Olha teu macho Onde é que tá Ô, mamãe Oi, que calor Oi, que calor Oi, que calor Pra gente fazer repente Eu sou a voz do sucesso Para Alas e Guilherme Um abraço eu quero mandar É uma figura presente Que também presente está Eita, ali tem um casal Mostrando que ele é capaz Pegou a nega por trás Ele tá se achando A morena tá gostando No chamego que ele tá Galega, eu vou lhe falar Que eu digo pra você O namoro dá prazer Seja de noite ou de dia Pegue ela pela frente Que por trás é covardia Ô, mamãe Oi, que calor Oi, que calor E aqui tem três meninas Cada cá mais arrumada No meio dessa vaquejada Os machos tudo sobrando As mulher tudo olhando E desse jeito não dá Já tem mulher com mulher Se agarrando no salão Ai, vocês tome cuidado Só não vão fazer sabão Ô, mamãe Oi, que calor Oi, que calor Um abraço eu vou mandar Nessa área de lazer Ô, Ivan, gravações Você é um caceteiro Toca pro Brasil inteiro Seu CD de qualidade Aqui eu levo um abraço Que vaquejado eu me põe Segura, Luiz Antônio Você sabe que é de loca Porque meu nome é mundoca E a gente tem que saudar O meu terceiro CD De novo eu quero gravar Já tem seu comercial Minha rima me convém Eu de Oi, Luiz Antônio Esperando pelos 100 Oi, que calor Oi, que calor O pessoal lá de Varela Um abraço eu quero mandar Aqui os Primo Oliveira Também vem participar O Tano pra arrebentar Que a gente não é de lá Olha, diga bem machinho Que é pra coisa melhorar Pra turma da Ré-O-K O meu abraço legal É o meu amigo Nilson Que fica lá em Natal Uma figura especial Também vem participar Se quiser comprar seu carro Visite a Ré-O-K Já que o CD está gravando Eu não sou cola nem breu Manda pra Lula Pneu Um patrão que é firme e forte Ele é de coração A capital da Xalita Terra de mulher bonita A gente tem que saudar Chegando em Lula Pneu De tudo vai encontrar O Miló balanceado Você encontra por lá Também tem bola veículo Que essa aí tem resultado Carro novo, carro velho Carro novo e usado Esse é o resultado Que a gente tem que lembrar E em nome da Exótica Mirna Eu também quero falar Oi, que calor Oi, que calor E pra turma de Currasol O meu abraço daqui A meu amigo Branquinho Como é que você tá? Como tá a dona parecida? Me diga pra eu não errar Dê lembrança a Paulo Ivan E meu amigo Ivan Nelson É uma turma do sucesso E a gente tem que lembrar, paraíra e paraíso, um abraço eu quero mandar Geraldo, mão frouxa, faqueira espetacular, a meu amigo branquinho, e ele virou meu fã Um abraço a dona parecida, Zé de Linha e Paulo Ivan Oi, que calor, oi, que calor Pra gente fazer repente, através da poesia, tudo isso é alegria A gente tem que saudar, é pra coisa melhorar, quero paz, não quero guerra, em nome do chamego dela Essa banda é diferente, ela é quem anima a gente, nos parques de vaquejada As mulher toda animada, faz o povo balançar, um abraço ao chamego quente, que tá feito zum, zum, zum Essa não é Brahma Cope, mas é a número um Eu me despeço de vocês, que eu tenho que viajar, a meu amigo Tébé, figura espetacular Pra minha esposa lá em casa, um abraço eu quero mandar Pau, meu filho Glaubim, menino espetacular E meu filho Marcelinho, oi, não pôde vir pra cá Que eu cheguei do Ceará, peça a festa firme e forte E amanhã eu tô voltando pra terra de curração E a galera, obrigado, mais uma vez com carinho Muito obrigado a Tuinho, que gosta da minha cultura E ao povo da prefeitura, um abraço eu quero mandar Pra turma do crediário, que gosta de ver eu cantar A meu amigo Couto, um abraço eu quero mandar E meu amigo Adriano, figura espetacular Se segura, Coutozinho, como é que você tá? Ô mamãe, que calor, que calor Me despeço de vocês, a festa ficou legal Hoje chegou quatro real, no bolso eu quero guardar Vou botar logo no bolso, pros politos não roubar Quer uma coxa de ladrão, ninguém pode aguentar Os quatro que eu gandei, quem me deu farra é o cá Ô mamãe, que calor, que calor Eu me despeço de vocês, muito obrigado galera Quero paz, não quero guerra, e a gente tem que mandar Eita, recebi um convite, depois eu vou namorar O fresco atrás de mim, eu não posso namorar Hoje não tem camisinha, não dá pra nós chamegar Do jeito que a coisa tá, a você eu quero bem Eu não me agarro com fresco, não viro fresco também Oi, que calor, ô mamãe, oi que calor E a você, muito obrigado, aqui eu tô terminando Pra turma da Ré-O-K, um abraço eu tô mandando Eu aqui me despedindo, que eu termino por aqui Pra lá do Cabo X, um abraço eu quero mandar E um abraço pra Angico, que fica pertinho de lá Terra de Jaime Batista, todo ano eu tô por lá Naquela festa gostosa, dá gosto você olhar Um abraço a Jaime Batista, também a seu filho Henrique Isso é que eu acho bonito, quando eu chego na cidade Eu dou conta do recado, por isso eu tenho que mandar Pra lá do Cabo X, um abraço eu quero deixar Olá, mãe, oi que calor, oi que calor Para o meu amigo Gilson, o meu abraço daqui Lá do Parque Cabo X, agora eu quero mandar Como é que tá por aí, não me diga pra eu não errar Muito obrigado a vocês, que eu preciso terminar Valeu, chamei-me nela Diretamente do Portal do Valo A mais nova casa de lazer De Jucurutu e de todo o Rio Grande do Norte Mundoca, Porrozeiro E Juno e Banda Alô, vaqueirama do meu Brasil Essa é minha homenagem a todos os vaqueiros apaixonados E a todos os amantes da vaquejada É diretamente do Portal do Valo Eu tava lá na praça, feliz e achando graça Quando ali eu avistei Uma menina me olhando Com mais outras conversando Eu assim observei Eu não imaginava Que eu nem me pensava E de amor fazemos plano E a garota que me amava E que me empensava Só contava 12 anos E a garota que me amava E que me empensava Só contava 12 anos Ela chegou pra mim Sorriu e disse assim Eu estou apaixonada Apesar de ser criança Eu tenho uma esperança De ser a sua amada Eu falei Você é linda Mas muito nova ainda E não fica bem assim Não sou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Não sou contra a lei divina Não sou contra a lei divina Você é uma menina Muito nova para mim Ela ficou chorando E as lágrimas derramando Pelo seu rosto pequeno E chorando ela dizia Meu Deus que louceria Amor demais é veneno Eu fui me retirando E ela ficou chorando Me entrega a nostalgia E dizendo em seu desgosto Essas lágrimas do rosto Eu me vingarei um dia E dizendo em seu desgosto Essas lágrimas do rosto Eu me vingarei um dia O tempo foi passando Uma lembrança terminando Esqueci aquela cena E algum tempo para frente Em uma noite serena Eu avistei uma morena Eu não imaginei Que fui a quem desprezei E aqui lhe dei castigo Eu disse a uma coleguinha Diga aquela morenina Que é brava e fala comigo Eu disse a uma coleguinha Diga aquela moreninha Que é brava e fala comigo Ao receber o recado Que eu estava apaixonado E que queria lhe falar Ela veio aborrecido Com uma voz estremecida E disse assim Eu sou aquela que sofreu Que você não entendeu Não me quis Não sei porquê Não vá contra a lei divina Ainda sou uma menina Muito nova pra você Não vá contra a lei divina Não vá contra a lei divina Ainda sou uma menina Muito nova pra você Ô bicho bom É porra o baquejado de mulher A baqueirão de todo Meu amado Brasil Essa é minha homenagem A vocês Alô meu amigo Marquinho Meu Marquinho Produções Um abraço meu irmão E aí Eu sou Y Exatório